Este acidente foi registrado na manhã de hoje por volta das 8 horas entre as ruas Tocantins e rua Rua Aldi Carraro, no bairro Vila Isabel, em Pato Branco. Este veículo Zafira acabou colidindo contra uma motocicleta. Na queda, o condutor da moto ficou ferido. Ele foi socorrido pelos profissionais do SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Danos em ambos os veículos. Chovia no momento do acidente.